Blindagem em casa, feito por você mesmo Funciona? Vem comigo que eu vou contar pra vocês Cheguei Cheguei, gente Cheguei, esse vídeo aqui foi o inverso, né? Eu já testei e vou mostrar tudinho aqui pra vocês Mas quero bater um papo antes, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva Eu já estou nesse meio de meu Deus aqui nessa internet Há mais de 20 anos Mas aqui no canal já tem mais de 10 anos Então assim, siga aqui pra gente ficar mais pertinho Virar amigo, tá bom? Se você não me segue lá no Instagram, Evelyn Reg, me segue lá Beleza? Beleza, criança, eu já estou lá e já estou no thread também No trendinho Gente, ó, é o seguinte Hoje eu quero falar pra vocês sobre esse produto aqui, ó Novec Salombridade, ele mesmo Esse produto aqui, meu amor, é um produto revolucionário Por quê? Porque além de tudo ele é barato Adoro produtos baratos que funcionam Eu já conheço ele há muito tempo, tá? Já conheço ele, assim, eu nem sei Eu morava na Pavuna ainda, então assim, é muito tempo A embalagem não era essa, mas era bem parecida Só mudou um pouquinho E eu falo pra vocês que eu não sabia usar esse produto, tá? Eu usava na segunda função dele Que era creme condicionante, tá bom? Já usei ele como protetor térmico também Mas assim, fazer a selagem direitinho Eu aprendi a usar recentemente Então assim, queria mostrar pra vocês Bom, antes de mostrar usando pra vocês Eu queria falar pra vocês que ele é tripulação, tá? Ele é anti-freeze, anti-pontas duplas E também ele dá muito brilho Então ele tem três funções maravilhosas Ele é um tratamento selante Ele vai selar o seu cabelo E por isso que dá esse aspecto maravilhoso Bem brilhoso, né? Ele vai proteger, ele é protetor térmico Então se você vai usar calor Se você vai usar difusor do seu cabelo Se você não quer o liso, né? Se você tem cabelo crespo Se você tem cabelo cacheado E você quer usar calor E quer proteger do calor Você pode usar ele também Pode usar ele como levin Mas é o que eu tô falando pra vocês Se você usar ele como a blindagem, meu amor É isso que vai fazer toda a diferença na sua vida Vocês podem ver que tá um viral aí no TikTok Aí no YouTube também Tem vários vídeos viralizados aí Com um produto que inclusive Quem Kardashian usa Pois bem Que é um selante, né? É uma blindagem Que deixa o cabelo muito maravilhoso Só que eu assim Eu não testei ele Eu não posso falar Mas eu queria te dar a opção Mais barata Nacional E com a mesma proposta Que é o Novex Salão Blindagem Preste atenção nesse vídeo Que eu vou mostrar pra vocês Como que funciona Vou usar aqui com vocês Já lavei o meu cabelinho Já condicionei Tudo bonitinho E já estou aqui com o meu blindagem E o que eu quero fazer pra vocês verem, gente? Eu vou fazer Eu vou aplicar em um lado do cabelo E no outro eu não vou aplicar Porque aí fica mais fácil de mostrar, né? Primeiro eu vou desembaraçar o cabelo E vocês viram aí O viral, no trend O cabeleireiro ele passa mexinha por mexinha Eu vou usar no meu lado direito, tá? E no lado esquerdo eu não vou usar Tchau pra você, lado esquerdo Então, ó Vou isolar aqui Pera aí Antes de prender o cabelo Com a molinha Ó, então eu isolei essa parte do cabelo Essa outra parte aqui, gente Como eu falei pra vocês Eu vou passar mexinha por mexinha Ó, agora eu vou aplicando Vou começar aqui pela frente, ó Mexinha Vou aplicando Porque se você pegar uma quantidade E só passar assim, gente Beleza, tá com pressa Te entendo Então não queira comparar um resultado disso Você fazendo, né? Agora, se você pegar... Ó o brilho disso Agora, se você pegar mexinhas Né? Não precisa ser tão fina como eu tô pegando Mas você pode pegar mexinha por mexinha Daí você vai tá blindando o seu cabelo todo, tá? Então, ó Eu tô pegando mexinhas, tá galera? Blinda esse cabelo Blinda esse cabelo Blinda esse cabelo Blinda esse cabelo Agora eu já passei em todo esse cabelo Agora eu vou só dar uma... Espalhada aqui Já passei tudo aqui, ó Legal Sujei minha roupa Ó, esse lado aqui já está com o Novex Salon blindagem Tá? Então, ó Maravilhoso Vou dar mais uma penteadinha Antes de finalizar Ai, que cheiroso Muito bom Esse lado não está, tá? Vou finalizar do mesmo jeito Escova e escova Sendo que Desse lado Está com blindagem Desse lado não Vou só mostrar aqui pra vocês, tá? Aqui tá molhado Olha essa mecha Que tá blindada Gente! Esse produto aqui, meu amor Esse produto aqui É o babado Olha isso Ai, pelo amor de Deus Gente! Olha isso Pelo amor de Deus Vamos continuar Ó, pera aí Vamos fazer uma pequena observação Gente, olha como o cabelo fica alinhado Olha isso Dá pra vocês terem uma noção? Você sente que o cabelo realmente Tá blindado E sem pesar Ó, olha esse brilho Palmas Senta mais Tu é bravo mesmo Ó Gente, olha a diferença Em finalizar o cabelo Blindado Eu quero Tô louca pra começar A finalizar o outro lado Pra vocês verem a diferença Porque ele alinha, né? Ele é triplação, né? Ele tem Ele é anti-freeze Anti-pontas duplas E também ele dá muito brilho Isso aí eu não preciso nem falar pra vocês Que dá pra vocês verem aí pelo vídeo, né? Olha isso Não, maravilhoso Ó Sem freeze Bastinho Ó, só tem essa mechinha aqui Pra eu finalizar desse lado Que tá com A blindagem Depois eu vou finalizar esse lado sem Que dó, né? Que dó Que dó Que eu vou ficar igual Um lado puxou a mãe Um lado puxou o pai Simbora Bora finalizar Ah, agora sim Cabelinho desse lado aqui finalizado Gente, ó Uma coisa Eu vou Eu quero testar Finalizando do outro lado Com o secador Porque uma coisa que me questionaram No outro vídeo foi assim Ah, é Mas qualquer cabelo Finalizado com o secador Fica lisinho Fica brilhoso Fica não, meu mozinho Além de tudo Se você não passar uma proteção Uma blindagem Ele vai detonar o seu cabelo Porque qualquer fonte de calor Em excesso Vai detonando o seu cabelo Vai quebrando Então assim, ó Não vem me dizer Que qualquer cabelo Fica assim Só com escova Que não fica não Olha esse brilho, gente Ó Pega esse brilho Engraçado E beleza, olha só E beleza, deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu tinha esse produto aqui em casa E tava usando pouco, sabia? Esse ladinho Todinho blindado Já já a gente vai fazer o teste da água, tá? Que a gente não quer fazer o que? A gente mata a cobra e mostra o pau, né? Agora desse lado aqui, ó Eu tô olhando pra lá Que tem um espelho aqui do lado Agora desse lado aqui A gente vai finalizar com a escova também Mas aí eu vou mostrar pra vocês a diferença E vou fazer o teste da água Da blindagem Bora Pra não ser injusta Eu vou pentear também O que que o mosquito virou, meu Deus? Ó, vou pentear Igual penteei aqui desse lado Ai, gente, olha o lado Que maravilhoso Vou pentear, tá? Aí você vai falar Ah, é, não está nil, não está nil Está lindo o negócio assim, ó Olhando assim Ninguém diz, né? Mas ó, eu quero chamar atenção pra vocês em algumas coisas Porque aqui a gente está resenhando um produto Então tem que ser um negócio sério, tá? Ó, gente Primeiro eu vou falar uma coisa que talvez na câmera não dá pra você sentir Né? Você tocando aqui Você sente que esse lado está bem mais alinhado, ó Bem... Você pega assim Ele está bem mais suave, né? Aqui já tem... Você sente que já está mais... Parece que está inchado, sabe? Tipo, secou Mas ele não está selado Então você sente de pegar, ó Que esse lado aqui está totalmente, ó Fluff E esse lado aqui está mais inchado, né? Está mais poroso Beleza Vamos falar sobre frizz Se você ver desse lado Você não vê frizz, meu mozinho Ó Ele selou Está vendo? Tem os cabelinhos aqui que poderiam virar frizz? Tem Mas eles estão o quê? Disciplinados, entendeu? Blindados e baixinhos E desse lado você pode ver Que se você ver aqui pela parte de cima Você consegue ver frizz Bem mais do que desse lado Ó E desse lado você não vê Tá? Isso é uma coisa para você ver Deixa eu pegar o celular aqui, ó De repente com o celular eu consigo mostrar melhor para vocês Ah Com o celular eu consigo mostrar bem melhor Deixa eu botar em 4K Ó Gente, desse lado Você consegue ver que o cabelo está muito mais alinhadinho Ó Blindado, está vendo? Alinhado, né? E desse lado você consegue ver frizz aqui Está vendo? Por mais que você abaixe Por mais que abaixe assim, ó O cabelo ele está mais desalinhado Mais inchado Está vendo? E eu penteei também Então assim Talvez a pessoa olhando assim não vê nada, né? Mas Como eu passei o secador O lado que está blindado Bem menos dano E o lado que não está Dano da quentura Não tem jeito, gente Ele é um produto que ele ativa com calor, tá? Então assim O ideal para quem quer usar difusor O ideal para quem quer Finalizar o cabelo com secador e prancha Então Sinceramente Esse é o produto Agora a gente vai fazer o teste da água, né? Meu mozinho Porque não adianta ele estar tão lindo e maravilhoso Brilhoso E ele chupar a umidade O bom O que eu gostei mais dessa função Não, vou fazer o teste primeiro Depois eu explico porque Que eu amei essa função da blindagem Com relação à água Peguei um copo da água Peguei um conta-bota aqui Ó E agora a gente vai fazer o teste de milhões Dá até dor de molhar Olha isso aqui, gente Ó Tá vendo? Ó Dá em sacoja, ó Olha isso Ele não penetra Entendeu, gente? Ele não penetra Olha, diferente daqui Não sei se dá pra vocês verem Ó Não sei se dá pra vocês verem, ó Ele já penetra no cabelo Ó Vou tentar tirar igual o direito de blindagem Gente, ó Tá vendo? Ele já penetrou no cabelo Pois bem, gente Por que que eu amei essa função do blindagem, né? Porque assim Durante o dia a dia A gente sua Sua aqui, ó Sua, né? Na nuca A gente sua bastante aqui A gente pode pegar chuva E mesmo que a gente não pegue chuva O tempo pode estar muito úmido E o que que acontece Quando o tempo tá muito úmido? Freeze 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 Um monte de freeze no cabelo Então assim Essa função da blindagem Pra mim é a melhor De todas E saber também que ele protege Cria essa camada protetora no cabelo Ele blinda Ele sela as cutículas do cabelo Então assim Quando você finaliza com o secador Ele simplesmente cria esse brilho Maravilhoso aqui no cabelo E é uma coisa nítida Que você vê Você mesmo fazendo Você já vê E ó Você sente no toque do cabelo Como eu falei pra vocês Esse lado aqui, ó Mais poroso Mais cheio, né? E esse lado não Esse lado mais baixinho Mais lisinho, ó Então é isso, gente O que eu posso falar pra vocês? Blindagem de salão Com resultado na sua casa Feito por você mesmo Então assim Vale super a pena Eu dou nota 10 Pra esse produto E não é só porque é da Embreze Não é só porque eu sou embaixadora da Embreze Não, é porque eu gosto de testar Com vocês e mostrar Esse produto aqui merecia um vídeo exclusivo Porque, gente, eu estou apaixonada É um produto que eu já conheço há muito tempo Mas engraçado Eu não sabia usar direito Uma palma pra mim Depois que eu comecei a usar Com a função que é, né? De blindagem Eu vi o resultado Então assim O resultado fala por si só Né? Eu espero que eu tenha conseguido mostrar Nesse vídeo pra vocês Se vocês quiserem garantir Testar Dar a nota pra vocês Comentar aqui no vídeo Entra lá no e-commerce da Embreze Embreze.com Tem o meu cupom de desconto Pra você garantir um descontão Que é o Evelyn Reg É válido pra Brasil Estados Unidos e Portugal Eu gosto que vocês testem E me falem a verdade Chega aqui, Evelyn Olha, pro meu cabelo não funcionou Ó, pra mim Eu achei que podia ser mais assim Eu achei que podia ser mais assado Então eu gosto de ouvir A opinião de vocês Compra Ou então pede da amiga emprestada E comenta aqui Que eu quero saber Beleza? E fala aí o que você achou Me fala aí se vocês quiserem Que eu faça outros testes Que eu fale mais um pouquinho Sobre esse produto Só vocês me falarem Que eu gravo aqui pra vocês Tá bom? Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Ô gente Agora que já tem um tempinho Que eu gravei o vídeo Ó Eu vim pegar o celular Pra mostrar pra vocês Ó Esse aqui é o lado Que tá com a blindagem Vou mostrar aqui pra vocês Ó Não tem Nenhum frizz E desse lado aqui Ó Por mais que eu abaixe Ó Não Abaixa o frizz Tá vendo o cabelo? Ó Desalinhado É isso meu amor Eu queria mostrar pra vocês Porque agora já tem um tempinho Que eu finalizei o cabelo Já finalizei o vídeo Ó Tá vendo? Esse lado aqui É o lado com a blindagem E esse lado aqui É o lado sem Ó Dá pra ver nitidamente Que o cabelo Ele molhou E ele ficou Ó Tá vendo? Ondulado Depois que eu fiz o teste Da água Olha como é que ele ficou Depois que eu fiz o teste Com a água Tá vendo? Ele ficou Ele puxou a umidade Ficou um pouco Ondulado Tá vendo? E com o frizz Agora olha o lado Com a blindagem É meu amorzinho Tá pensando que é? E com o frizz